Contra o Palmeiras, três dos quatro gols do Bragantino foram desdobramentos diretos de lançamentos. Aliás, analisar o ataque do Bragantino é assunto para vários vídeos. Já falei em outro vídeo sobre a importância da variação tática na hora de finalizar e, principalmente, dos chutes de longa distância, em especial os do Arthur. Agora, claramente existe uma grande diferença entre um chutão isolando a bola e um lançamento consciente, com propósito. De fato, não é uma jogada fácil, então existem vários pontos importantes que a gente percebe no time do Bragantino que potencializam a execução dessa tática. Primeiro, é importante a gente destacar que o lançamento não é o único recurso, não é a bola a longo o tempo todo. Reforçando, a grande vantagem estratégica desse time é variar suas jogadas. Então, mesmo sob pressão, a ordem é não dar o chutão, mas sim ter frieza e competência para encontrar os espaços e se movimentar, sempre criando opções de passe para deixar o portador da bola o menos sufocado possível. Assim, dependendo do espaço oferecido, o Bragantino pode avançar na troca de passes, mas se alguém encontrar uma oportunidade, os lançamentos estão liberados. Então, como você deve ter percebido, tomar decisões conscientes em cada situação parece ser sempre a prioridade do time. Primeiro, buscar os espaços para poder avançar em campo, encontrar os espaços para iniciar as jogadas e, na sequência, acelerar em busca do gol. De fato, é um time muito produtivo porque não tem medo de perder a bola, confia bastante no seu poder de recuperação. E por ser um time que aposta bastante no ataque rápido, os lançamentos têm sido uma alternativa muito boa, para colocar a defesa adversária correndo para trás e potencializar esses espaços para os homens de frente. Falando em lançamentos, é fundamental a gente destacar a origem dessa jogada. Então, uma coisa que é importante ser destacada é a qualidade dos defensores na criação. Inclusive, essa qualidade começa no goleiro. O Clayton tem sido bastante exigido com os pés e tem se virado muito bem, mostrando frieza, confiança e muita técnica para conectar os lançamentos. Sendo assim, o primeiro armador do time, ou o armador mais recuado. A dupla de zaga também dispensa comentários. Tanto o Leo Ortiz, quanto o Fabrício Bruno, são importantíssimos na maioria dos lançamentos. Isso porque, para o lançamento ser eficiente, não basta apenas a técnica para colocar a bola com precisão, mas também as movimentações para criar espaço, ter liberdade na origem da jogada e a decisão de saber acelerar o jogo no momento certo. Dos laterais, principalmente nos últimos jogos, o Adelan tem sido fundamental na origem da jogada, fazendo os lançamentos. Enquanto o Luan Cândido tem aparecido mais na frente para receber ou fortalecer a briga pela sobra. É importante a gente reforçar o papel desses jogadores, porque parte da estratégia que faz essa jogada funcionar bem é atrair o adversário, quebrar um pouco a compactação, para fazer o lançamento e colocar o bloco para correr para trás. Então, não é simplesmente apertou, dá o chutão. Tem que ter qualidade atrás, tem que ter aquela frieza, resistir a pressão na última faixa do campo e, além de tudo, cabeça sempre erguida, muita visão de jogo para encontrar os homens de frente que vão receber a bola. Outra coisa que potencializa essa jogada é que o time tem sempre muita gente espetada na linha defensiva adversária, para receber nas costas da defesa ou limpar o caminho para o portador da bola, criando espaço na origem da jogada, mas também para brigar pela sobra. Então, mesmo quando o lançamento não chega limpo no seu destino, brigar pela sobra ainda é uma excelente forma de pegar o adversário se recompondo e conseguir espaço para finalização. Então, seja para deixar alguém direto na cara do gol, seja para avançar com o adversário aberto e complementar com outras táticas antes de finalizar, os lançamentos do Bragantino de Barbieri seguem fazendo suas vítimas. E aí E aí E aí E aí E aí